A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos com os animais para outras coturas no entanto, Os animais e ideais vivem os lancos Em uma frase que é um artigo que eu queria me fazer O seu artigo é mudo Sim, o seu artigo é mudo É que se esqueça, nossa garganta, nos motivos que o nosso conhecimento A CIDADE NOITRO Aí ela diz que a gente quer que não fique. Aí ela diz que a gente quer que não fique. Aí ela diz que ela fica toda nova. Aí ela diz que ela diz que ela não tinha o seu nome de homem. Quando ela diz que na tradução, ela diz que ela diz que a gente quer que ela tivesse. Ela diz que ela quer que vivia. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Porque a gente fez alguma coisa pelar com o gente que ficou no dinheiro. Inclusive dos anos atrás e não afiramos, mas vezes a grandes coisas. A gente não consegue pagar as melhores prática. E a gente não deve pagar mais não vai pagar mais não vai pagar por isso. Não temos que pagar as melhores mensagens. Porque nós estamos não que pagar as melhores pela pénitia. Essa pessoa vai pagar pelo carro, com a marce freaking eu. Não há nada. Eu gostei de dizer que todos withos são atrasados. Eles vão fazer isso. Eles vão falar assim, mas se tiver um sévio que é uma vida nessaquela época. Eles vão falar assim em casa. Vocês já vão falar assim, ao mesmo tempo, eles vão falar assim. a ouro de chão e se sentar mais não é assistir os dias assim mas euản�..... se sentarmos o dia a vi se sentarmos no momento de fazer isso vamos lá para ver que pesca ошinha eu não sei o dia Mas olha como a gente que já não se faze que é a gente. Minha! Essa pessoa inventa uma frase que você está dizendo que a gente que sabe ou para ver com ela. Ela é que não acaba de ver como uma fala. Ela era importante que era uma pessoa, que eu não estava de novo. Ela era muito feliz. Ela era de falar que após eu gostei da Alemanha, eu era um grupo de pessoas. Lamenta das anェ canas que a homogêneo D'oeness é o shape A homogêneo A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. o que uma pessoa é a uma pessoa que não vai ser um malhado ou uma pessoa que não vai ser um malhado mas um malhado vai ficar fechando é um malhado se voa A gente vai estourar com cara a um entorno de vida. Eu esti? Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo em mim. Eu e os morrer. Eu vejo. No meu coração, não ouvir o outro. Meu coração é como eu estou, porque você não quer um pouco de espaço para você. Se meavam, eu te ajumia a obviously, a gente quer um pouco de espaço para você. Eu não quero falar sobre isso. Você não quer que não me pareça. Quando os outros dizem que é o que nós não podemos fazer, ainda não podemos fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Quando nós temos que estar na Zara ou Bena, nós temos que ir para Sibiria. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Agora nós temos que fazer isso. Você pode fazer isso. Senhor Deus, nós nos irmãos, nos irmãos, nos irmãos, nos irmãos e nos irmãos, nós nos irmãos e nos irmãos. O que é o pessoal que a gente não conhece, não está a oportunidade de fazer isso. A gente não conhece o que foi o que foi hoje a gente para fazer isso. A gente não conhece o que foi hoje. A gente não conhece o que foi hoje. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?